Música Todas as vítimas de acidente causado por veículo ou por sua carga tem direito a uma indenização. É o DPVAT, o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Os motoristas, passageiros e pedestres tem direito ao benefício. Muito importante o registro de tudo o que aconteceu. Porque nem sempre as coisas se comportam da forma que a gente espera. Há casos, inclusive, de avarias materiais e danos pessoais de pequena monta que se desdobram numa gangrena, numa amputação de um membro, enfim. Às vezes não se dá o devido valor ao acidente e se despreza o registro policial, o BO, enfim. Até quando se chega num hospital, seja o que for, é importante se fazer registro de que foi vítima de acidente de trânsito. As indenizações são pagas individualmente e a todas as vítimas do acidente. Não dependem da apuração dos culpados, nem precisam que o DPVAT do veículo esteja pago. O DPVAT indeniza qualquer vítima de acidente de trânsito que esteja dentro ou fora do veículo, independentemente de culpa. A única exceção é, no caso do motorista, ser o proprietário do veículo e ser a vítima. Mas, mesmo que haja pessoas dentro do veículo ou fora neste acidente que tenham sido vitimadas, elas têm direito. Legenda Adriana Zanotto